Então é isso pessoal, estamos aqui ao vivo Eu creio, deixa eu conferir Uma pessoa assistindo Quem estiver assistindo já deixa aí nos comentários Vamos falar hoje de CISO 2012 Deixa eu editar esse título CISO 2020 Que 2012 Deixa eu consertar aqui CISO 2020 Tem 2010 agora Salvar Não é para criança, ok, salvar Beleza, estamos aqui com 4 pessoas Quem for entrando já vai deixando os comentários aí Deixa eu verificar se está tudo ok Vamos bater um papo hoje sobre CISO, tá gente? CISO 2020 Deixa eu colocar aqui Alterar a miniatura Salvar Valeu Leandro Leandro Leotax aqui Ao vivo conosco Fala aí Leandro Deixa eu colocar aqui o chat Os comentários Para vocês irem vendo Deixa eu ver se eu diminuo os comentários Ou se eu diminuo o meu tamanho Diminui os dois Pronto Pronto Acabou assim Deixa eu compartilhar aqui Chamar o pessoal para live Colocar aqui nos grupos Estou ao vivo Estou ao vivo Estou ao vivo Valeu também aqui José Vidal Dizendo boa noite Boa noite Valeu José Vidal Deixa eu compartilhar aqui com mais gente Bom, quem estiver entrando aí Que tiver dúvida sobre CISO Já vai deixando aqui nos comentários Que a gente vai trocando aí as experiências, tá? Todos os anos eu acompanho os processos de seleção unificada Então eu vou saber mais ou menos como é que se dá Então se você tem dúvidas a respeito do CISO Qual o curso escolher para a primeira opção? Qual escolher para a segunda? Nota de corte A questão de é melhor colocar na cota ou colocar na ampla concorrência Esse aí eu acho que é o tema mais polêmico Cota ou ampla concorrência? Deixa eu compartilhar com mais gente Valeu Eric Eric da Obemap Abraço Eric Em breve estarei postando aí questões da Obemap, tá? O pessoal vai fazer a Obemap 2020 Fica de olho aqui no canal Joel Almeida perguntando assim Boa noite Quando isso acontece Não há nota de corte nessa modalidade Porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas É possível que o curso não forme turma? Não, olha Em universidades públicas Nem se preocupa com questão de formação de turma, não A questão de formação de turma Às vezes não forma quando são faculdades particulares Às vezes as faculdades particulares não conseguem formar as turmas Aí elas não oferecem aquele curso Mas pelo SISU nem se preocupe com isso não, tá? E pode ter certeza que daqui para domingo Vai ter bastante gente aí se inscrevendo Para esse curso Até porque agora vai começar o momento do pula-pula O pessoal se inscreveu para um curso Aí vê que a nota não dá E pula para outro que está com a nota menor E esses cursos que estão com notas muito baixas É aqueles cursos que vão começar a receber muita gente Então no primeiro dia de inscrição Nem todo mundo se inscreveu, né? Apesar de que recebeu quase 2 milhões de inscrições Mas aí já falta muita gente se inscrever, né? Quase 5 milhões de pessoas fizeram a prova do Enem Então, Joel, nem se preocupe Que vai ter gente aí concorrendo com o Tigris Pode ficar tranquilo Opa, estou fora de foco aqui Não sei porquê Opa Deixa eu voltar para cá Eric dando boa noite aqui Beleza Deixa eu compartilhar aqui também no Facebook Pegando aqui um pedaço Deixa eu ir aqui Ok Deixa eu jogar aqui no Facebook Ok Fernando Comenta aí qual seria a melhor opção de escolha da concorrência Seja pela ampla ou seja pelas cotas Beleza Deixa eu compartilhar aqui no Facebook Que eu vou comentar isso, tá, gente? Estou ao vivo no YouTube Vê lá Vê lá Publicar Ok Ok Bom Deixa eu entrar aqui também no Instagram Opa E vou Comentar aqui A dúvida O Fernando O Fernando O Fernando Comenta aí qual seria a melhor opção de escolha para concorrência Pela ampla ou pela cota Vamos lá Deixa eu Entrar aqui no Instagram Criar Criar Ao vivo Ao vivo Ok Bom Bom, vocês agora estão vendo a tela aí do Sisu Tá Pessoal do Instagram Eu estou no Facebook Estou no YouTube, aliás Fazendo comentários aí sobre A prova Praticamente sem cabelo Fazendo comentários aí sobre o Sisu Tá Quem tiver dúvida a respeito do Sisu Fica aqui no Instagram Então vai lá para o YouTube No YouTube eu estou compartilhando aqui a minha tela Eu estou com bastante mais recursos, tá Que eu não tenho aqui no Instagram No Instagram vocês só vão ver a minha cara linda e maravilhosa E os meus comentários Tudo bem? Bom Deixa eu voltar aqui para o comentário Opa, agora deu o mesmo de comentário Bom Igor também dizendo Tem uma dúvida Por favor, me responde Eu só consigo olhar a nota de corte de meia-noite É Quem se inscreveu hoje Só vai conseguir ver a nota de corte de meia-noite A cada meia-noite Aí você vai conseguir ver a nota de corte Tá Gente, ó A dúvida mais relevante aqui Eu creio que é a dúvida do Fernando Certo? A dúvida do Fernando Olha só É Fernando Ele tem a seguinte dúvida Deixa eu voltar aqui para a minha tela Para eu olhar para o povo também Fernando tem a seguinte dúvida Olha só É É melhor colocar na cota Ou colocar na ampla concorrência A cota Ela é um Ele é um recurso Um mecanismo utilizado Para facilitar o acesso De pessoas que teoricamente tiveram Uma qualidade de ensino inferior Então assim Se a gente for partir Apenas desse pressuposto É melhor colocar na cota Certo? Agora tem um detalhe Na cota são menos vagas Porque a cota Ela é toda fatiada Dependendo da universidade Tem aí diversas modalidades de cota Para deficiente Aí tem deficiente Que é negro E tem deficiente Que tem um salário mínimo e meio Tem deficiente Com mais de um salário mínimo e meio Aí negro Negro que tem um salário mínimo e meio Tem mais ou tem menos Enfim São várias cotas Aí metade vai para a ampla E a outra metade Fica picotada aí Dentro dessas É Cotas Tá? Igor dizendo Então eu não sei como ver A nota de cota De outros cursos Tem Quando você Clica no curso Você consegue ver A nota de cota Deixa eu Olhar isso aqui Para tu Olha só Deixa eu compartilhar Essa tela aqui Ó É Não sei mais como é que está Isso aqui Comparticipar Vagas Se eu clicar aqui em vagas Ó Colocar aqui do meu estado Tá? O EPB Por exemplo Universidade Vou colocar o FCG Aqui que é melhor Aqui O que eu quero explicar O FCG Ó O FCG Aí Eu vou entrar aqui Certo? Aí Tem aqui todos os cursos Da UFCG Ó Certo? Quando eu clico no curso Olha Quando eu clico no curso Vai aparecer aqui A nota de cota Da modalidade Ó Tá vendo aqui ó A nota de cota Dessa modalidade 454 569 Certo? Vamos ver Todas as modalidades De concorrência Aqui ó 27 vagas Aqui ó Pra ampla concorrência 557 Ó Então Até ontem De meia noite Pra o curso De administração Na UFCG Olha Na ampla concorrência A nota de cota Tava 557 No Na cota Olha Tem uma cota aqui Que tá mais alta Ó A cota Pra preto Pardas E indígena Tá 569,04 Então veja que nesse caso Licenciatura Bacharelado Na UFCG Está melhor Na ampla concorrência Porém gente Tem um bocado De detalhe aí Tá? Que eu vou comentar Com vocês Olha só Eu sempre aconselho Você não se basear Por essas notas Que você tá vendo No site do SISU Eu sempre aconselho Você vir no site Da universidade Olha Colocar aqui Por exemplo O EPB E aqui é da Universidade Estadual Da Paraíba Tá? Vou entrar no site Da UEPB E eu vou olhar As notas Que Entraram No último SISU Aí eu vou vir aqui Olha É O EPB Minha internet Não tá funcionando não Que é isso Cara Tá me deixando na mão Aí isso aí Depende Da sua universidade Tá? Cada universidade Vai ter o seu site Você tem que entrar No site da universidade Se for o EPB É aqui Menu Ensino Menu Ensino Aí você vem em SISU Olha Certo? Você vem em SISU O último SISU Que a UEPB fez Nesses moldes Que tá fazendo Em 2020 É o SISU 2017.2 Esse 2017.2 Foi feito Em 2018.1 Por que eu não tô olhando 2019.1? Porque teve aqui Pouquíssimas vagas Então assim A nota de corte Ela vai estar Bastante Diferenciada Tá? Então olha Eu vou olhar aqui 2017.2 Que foi feito Em 2018.1 Como teve questão de greve Não vem ao caso Deve atraso aí no curso Tá? Bastante gente Entrando aqui No Instagram Ana Monalisa Isabel Adonias Ângela Alex Pereira Bastante gente Tá? Deixa eu ver aqui Se eu tô mostrando A minha tela Ok Bom gente Eu vou vir aqui Eu vou olhar As chamadas Da lista de espera Da UEPB A UEPB Ela fez sete chamadas Da lista de espera Aí é importante Que você olhe A nota De todas as chamadas Certo? Eu vou olhar Apenas a chamada regular Mas aí quando você Vai olhando as outras chamadas Essas notas vão caindo É importante que você É importante que você Saiba disso Tá? Aí olha só Eu vou olhar aqui A chamada regular Por exemplo Cadê? Chamada Primeira chamada Não Aqui Chamada regular Pronto Chamada regular Aqui do MAC Deixa eu ver Se está Aparecendo Tá Igor dizendo assim Estou louco pra fazer matemática Vou virar professor Pesquisador Muito bem Bem vindo pra área de matemática Igor É nóis Ajudou bastante Não tava sabendo como fazer Valeu Caraca Você é meu Deus Valeu Igor É Aí Sem Me inscrevendo no curso Sem Sem Isso Dá pra ver a nota Sem se inscrever no curso É só Não fazer o login Aí É Bom Aí Continuando aqui Respondendo É melhor cota Ou é melhor ampla concorrência Olha só Vamos pegar o curso De administração Ampla concorrência Na primeira chamada Na primeira chamada da lista de espera Na chamada regular Perdão A nota foi quanto? 638 Olha A nota foi 638 Na ampla concorrência Vamos olhar agora na cota 615 Então veja que pra administração em 2018 Foi melhor na ação afirmativa Aí vamos olhar aqui outro curso Olha Vamos olhar administração noturno Administração noturno Ampla concorrência 634 Olha Aqui 634 Aí vamos ver Administração noturno Ação afirmativa 612 Então também foi melhor Na cota Na UEPB Tá Aí você tem que entrar Na sua universidade No seu curso E fazer essa verificação Vamos pegar aqui outro curso Vamos pegar direito Por exemplo Direito Direito Olha Direito Integral Olha 635 Foi a nota de direito Para ampla concorrência 735 Perdão 735 Aí olha Tá vendo aqui né 735 Aí vamos ver agora na cota É o mesmo curso Mesmo horário Só que agora na cota Olha Ação afirmativa 688 Então direito Também é melhor Na cota Do que na ampla concorrência Então aí você vai ter que fazer A lapidação No seu curso Você vai ter que olhar De chamada por chamada Gente Essa chamada aqui É apenas a chamada Da lista É apenas chamada Regular Depois Teve ainda As chamadas Da lista De espera Então a chamada Da lista de espera As notas caem E caem bastante Depois vou fazer Uma comparação Com vocês Então direito Vamos pegar Um outro curso Vamos pegar Estatística É um curso Com uma concorrência Bem baixa Estatística Para a gente ver Estatística Foi 582 Na ampla concorrência Olha 582 na ampla concorrência Agora o mesmo curso Eu vou pegar Só que na cota 576 Ainda foi melhor Na cota Tudo bem Ainda foi melhor Na cota Então o que você Tem que fazer É isso Analisar Pegar seu curso E analisar Onde é que está melhor Na cota Ou na ampla concorrência Pessoal E não fazer isso Por aqui Pelo site do SISU Porque quando você Vem aqui no site do SISU E olha as vagas Você olha as vagas Vamos colocar aqui O EPB O EPB Por exemplo O EPB Vamos olhar Por exemplo Administração Vou pegar aqui Administração 46 vagas Tem cota Tudo bem A nota de cota Está 527 Na ampla concorrência 542 na cota Está vendo que na cota Está maior Só que pessoal Tem um detalhe Deixa eu até voltar Aqui para a tela Para olhar para a cara De vocês Olha só Deixa eu botar os comentários Aqui também na tela Veja só Quando você entra Hoje amanhã Depois até domingo No site do SISU E você clica Para olhar Onde é que a nota De cota Está menor Não Você pode ser enganado Da seguinte maneira Preste atenção Deixa eu ver quantas pessoas Temos ao vivo Ao dia Se subindo 7 pessoas No Instagram E No Youtube Temos 9 Massa Está bom Ademar 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 Que está em 9 de 5 Vargas Pelo jeito Esse ano Não vai Calma Ademar Calma Calma Olha a tua nota Em comparação Com as notas Que entraram Nos anos Anteriores Gente É o seguinte Olha só Quando você Entra lá No site do SISU E você olha As notas De corte Tem um problemazinho grande Vocês já ouviram falar Numa coisa chamada Como é o nomezinho que ele dá? Segurando vaga Segurando nota, na verdade Segurando nota O que é que acontece? Alunos que não querem aquele curso E tiraram uma nota muito boa Eles se inscrevem para aquele curso Para que dê a impressão De que a nota está maior Do que ela realmente é Então, por exemplo, o camarada quer medicina Aí ele tirou lá 800 pontos Aí o cara, outro quer Enfermagem, por exemplo Aí Ele faz um Combinado com o pessoal que tirou nota alta E manda o pessoal se inscrever Para a enfermagem Olha a sacada como que é feito E já teve alunos meus que fizeram isso Eu dei uma branca neles Eles, alunos que tirou nota alta Eu estou dando exemplo de medicina e enfermagem Mas pode acontecer com qualquer curso Camarada tirou 800 Aí A pessoa que quer enfermagem Vai dizer assim Ei, tua nota está boa Joga para a enfermagem Porque aí Vai assustar o pessoal Que realmente quer Enfermagem Então, tu quer Enfermagem, por exemplo Quando tu olha Para a nota de corte A nota de corte está lá em cima Mas deixa que No último dia Do SISU Esse pessoal que quer medicina Tira nota de enfermagem E joga para a medicina E não tem mais como você ver Nota de corte Porque quando chegar na meia-noite de sábado Meia-noite de sábado Você vai ver a última nota de corte A partir desse momento Você está jogando As cegas Você não tem mais como saber Nota de corte Aí esse povo Que tinha colocado lá no curso de enfermagem Tira do curso de enfermagem Joga para o curso de medicina E aquela nota de corte Que estava muito alta Era meramente ilusão Então, isso pode também acontecer Compreendeu como que é feito, né? Pessoa que tirou nota alta Joga para um curso de enfermagem Por exemplo E sobe a nota de corte de enfermagem O pessoal que quer enfermagem Vê que a nota de corte está muito alta Aí foge para outro curso Tá entendendo? Mas na verdade Essa nota de corte Ela não estava alta Só estava alta Porque o pessoal Que não quer o curso de enfermagem Tinha colocado para enfermagem E isso é muito comum De acontecer, viu gente? Não é difícil de acontecer isso Então, fiquem espertos Espera Qual foram as menores notas Que entraram? Não é na chamada regular Tá, gente? É na lista de espera Porque a chamada regular Nem todo mundo Nem todo mundo Que passa pela chamada regular Se inscreve Tudo bem? Então, entra no site da universidade Que tu quer E vai nas listas de espera Tudo bem? Pessoal aqui do Instagram também Abigail Diego Luana Elisângela Railson Alana Andissa Raíssa Pessoal aqui Vaneide Ademar diz assim Eu vi as notas dos outros anos Mas estou conformado Que eu não passo esse ano Tirei uma nota bem maior Do que ano passado Mas estou feliz com o recitado Boa ideia Vou fazer isso aí Rapaz Eu não estou dando ideia Para vocês fazerem Pelo amor de Deus Eu estou dizendo O que é que o pessoal faz Estou dizendo O que é que o povo faz Segura a nota Pega os amiguinhos Que tirou nota boa Por exemplo Camarada Digamos que você tem aí Cinco amigos Que querem direito Por exemplo O camarada tirou a nota Que dá para direito Aí Ele pega essa nota E joga Lá No curso E a nota daquele curso Vai subir Por exemplo Às vezes você pega Uma modalidade De De curso De concorrência Que só tem duas vagas Então digamos que você tenha Dois amigos Feras Um tirou 800 Outro tirou 810 Por exemplo Os caras querem Medicina Tirar nota altíssima Aí Tu quer por exemplo Um curso baixíssimo Tu quer física Um curso com a nota baixíssima Aí Esse curso só tem duas vagas Aí o camarada Chega para os amigos Diz assim E aí Pega essas tuas notas Coloca lá em física Porque aí Qual vai ser a nota De corte De física Se só tem duas vagas Um camarada Botou uma nota 810 Outro botou uma nota 800 Então Estou dando aqui Só um exemplo Então a nota Então a nota de corte Vai ser 800 Aí tu chega lá Com a tua nota 600 Que dá para a física Em muitas universidades Mas aí tu diz Não A nota está 800 Nunca que eu vou conseguir Entrar em física Só que quando é No último dia do SISU Esses fela da mãe Que botaram lá em física Eles tiram E jogam para o curso Que eles realmente querem E liberando a vaga Para aquele amigo dele Que fez o Arrumadinho Então gente Isso acontece muito Então Para vocês terem uma ideia Vocês não vão se basear Deixa eu voltar aqui Olha Deixa eu voltar aqui Cena 3 Ok Vocês não vão se basear Por essa Por esse negócio aqui Do SISU Vocês não vão se basear Por isso aqui Vão se basear Pelos anos anteriores Certo? Porque nos anos anteriores As notas que são divulgadas Após o resultado do SISU Todas essas mutretas Essas picuinhas Aí já foram retiradas O pessoal já colocou Para onde realmente queria Então Vocês não vão vir aqui Em vagas E vão olhar aqui Por exemplo O FCG O FCG Vamos olhar Medicina aqui Na UFCG Medicina 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 Cadê Medicina Vamos ver Quanto está a nota de corte aqui Medicina Ó Quatro vagas Para preto Pardos indígenas Nota 738 Uma vaga Para Pardo Indígena Com deficiência Ó 683 É Aqui 713 Né Deficiente também Na ampla concorrência Cadê a ampla concorrência 772 Ó 772 Tá entendendo Tá aqui De medicina Mas a gente não sabe Se essas notas são reais Medicina geralmente É lá em cima Mesmo Tá Deixa eu voltar Bom Então fiquem espertos Aí Tá gente Enzo Cardoso Inclusão Regional Tem também Dependendo da região Onde você mora Você tem uma Como é que se chama Tem um acréscimo Na sua nota Tem alguma porcentagem Em cima da sua nota É comum também De acontecer Tá gente Ademar dizendo Que estava brincando Deixa eu ver Aqui tem duas carinhas Aqui Deixa eu ver Se é o que Só licitações Espectadores Aqui Helri Helri está acompanhando Daqui a pouco Temos vôlei Helri é o nosso Atleta do vôlei Rinaldo Nayara Thalisson Wilma Pedro Ferreira Valeu Pessoal Aí Acompanhando Pelo Instagram Pessoal Do YouTube Também Aqui Acompanhando Igor Ademar Bom Então A respeito de cota Ou de ampla concorrência Vocês já sabem Vocês vão entrar no site Da universidade E vocês vão pesquisar Nos anos anteriores Onde é que foi melhor Agora cuidado Pode acontecer De no ano anterior Ter sido melhor na cota E agora ser melhor na ampla Tá Infelizmente a gente não tem Como ter esse controle Infelizmente Esse controle a gente não tem Pode acontecer Esse tipo de coisa aí Ano passado Foi melhor na cota Esse ano vai ser melhor na ampla Pode acontecer Mas aí É o melhor parâmetro Que a gente tem Certo gente Lista de espera Ó Dia 29 Você tem que se inscrever Na lista de espera E você pode A partir do ano passado Você pode escolher Você vai colocar a primeira Ou você vai colocar A segunda opção de curso Agora você só pode Se inscrever na lista de espera Presta atenção Se você não for aprovado Em curso algum Nem na primeira Nem na segunda opção Se for aprovado Em qualquer uma das opções De curso Já era Você vai ter que se matricular Se não se matricular Perdeu também Tá Não vai ter Não vai ter Como ficar Na primeira Passei na segunda opção Posso ficar na primeira Não Então Às vezes É até melhor Você abrir mão Se você tiver coragem Claro Você abrir mão Da sua segunda opção De curso Por exemplo Você tem um curso Você tem uma nota Que dá pra um curso Só que dá pra Pela lista de espera Por exemplo Vamos pegar aqui um exemplo Você tem uma nota Que dá pra direito Por exemplo Quantos pontos Vamos lá Você tem uns 700 E você sabe Que dá pra direito Mas você sabe Por experiências Olhando pelas listas de espera Você sabe Que só dá pra entrar Pelas listas de espera Não dá pra passar Na chamada regular Aí digamos Que você Por garantia Você bote Por exemplo Letras Em segunda opção Porque você sabe Que letras Dá pra passar Na chamada regular Se você realmente Passar em letras Adeus Direito Não vai poder Se matricular Não vai poder Se inscrever Na lista de espera Pra direito Antigamente não Até 2018 Até 2018 Era assim Você Colocava as duas opções De curso Primeira e segunda Opção de curso Se você passasse Na primeira opção Ok Já Fechou Não tinha direito Na lista de espera Se você passasse Na segunda opção Você poderia Se matricular Na sua segunda opção E colocar A primeira opção Em lista de espera Se depois passasse Na lista de espera Aí você deixava A segunda opção Para o candidato Isso era melhor Porque você garantia Um curso E ficava na espera Do outro Agora não Passou na segunda opção Não tem mais como Tá entendendo? Então Como eu tava dando aqui O exemplo Você tem uma nota Que dá pra direito Mas dá pra direito Na lista de espera Se você tiver coragem Não coloque Segunda opção Deixa a segunda opção Em branco Porque aí Quando sai o resultado Se você não passar Pra direito Você também não vai ter passado Pra outro curso Então você pode colocar Direito na lista de espera Agora Pode acontecer De quando você olhar Lá pra Pra lista de espera Também Não passar Tá entendendo? Também vai acontecer De não passar O ano passado Teve uma aluna minha Que ela queria psicologia Ela tinha uma nota Que talvez desse pra psicologia E com certeza Dava pra comunicação social Aí eu disse pra ela Exatamente isso Eu disse Olha Se tu colocar pra comunicação social Com certeza tu passa Se tu colocar pra psicologia Talvez tu passe Aí você vai Ou na certeza Ou então você Arrisca Aí ela resolveu Não arriscar Colocou Jornalismo Comunicação social Aí passou De fato Eu sabia que ela passava Por experiências anteriores Porém Quando saíram as listas Quando saíram as notas Da lista de espera A gente viu também Que ela conseguiria Passar para psicologia Mas Não era certeza Ela passar E pra comunicação social Com certeza Ela passaria Como de fato passou Deixa eu ver aqui Quem que tá mais comentando Fernando Vamos lá Vamos lá Anderson Dizendo assim Professor Eu estou a 50 pontos Acima da nota de corte E em terceiro lugar No curso de filosofia Na UESC Universidade Estadual de Santa Catarina Será que tem um chance Estou Essa nota deve subir Mais do que 50 pontos Olha Saiu apenas a primeira Lista de espera A primeira Nota de corte Tudo indica Que vai subir Tá Tudo indica Que vai subir Aí você precisa saber É importante Que você entre no site Da UESC E dê uma olhada Nos anos anteriores Quais foram As menores notas Que entraram Inclusive Nas listas de espera Tá entendendo Inclusive Nas listas de espera Porque com certeza Essas notas vão subir E vão subir muito ainda Vão subir muito Mas o curso de filosofia Não é um curso tão concorrido Fernando Dizendo assim Cláudio Cláudio Você está sabendo De algo Sobre essas recomendações Do Ministério Público Federal Em relação à inscrição Calendário do SISU Não Totalmente novidade Como assim Teve alguma recomendação Do Ministério Público A respeito De suspender O SISU Pelo menos Como é que se diz Adiar Enquanto o MEC Resolvia A questão Das notas Com problema Mas eu creio Que o MEC Já resolveu Deram aí Seis dias Para a SISU Não sei como é Que o pessoal Vai aguentar Seis dias De SISU Mas enfim Haja coração Como diria Galvão Bueno Eu não estou sabendo Essa questão De recomendação A respeito De inscrição No SISU O que eu estou sabendo Não sei se é a mesma coisa Que você está se referindo É que o Ministério Público Solicitou Entrou com pedido De que o SISU Fosse adiado Mas eu creio Que não foi Deferido Tanto é que o SISU Abriu normalmente O Ministério Público Ele tem que fazer O pedido Para O juiz Meu advogado Helio Que está aqui Acompanhando Pode me confirmar Isso O Ministério Público Ele faz o pedido Aí quem julga Procedente ou não Quem julga Se vai acatar ou não É o juiz Mas eu creio Que não julgou Procedente Artuse Se eu passar Nas duas Eu posso escolher Qualquer uma Não Você se inscreveu Lá direito E se inscreveu Para Letras Por exemplo Qual é a tua Primeira opção De curso É direito Então se você Passar Tiver nota Para passar Para as duas opções Vai sair lá Você passou Para direito Você passou Para a primeira Opção de curso A prioridade É a primeira Opção de curso O sistema Faz assim Eles analisam Se a tua nota Dá para a primeira Opção de curso Se der Querem nem saber Da segunda Se não der Eles vão analisar A segunda É por isso que Não vale a pena Você colocar Na segunda Opção de curso Um curso Com pontuação Que seja maior Do que a primeira Opção Porque digamos Que não dá Para a primeira Opção Como é que vai dar Para a segunda Se a nota Da segunda Ainda é maior Então não faz sentido Entendeu Então é sempre importante Colocar na segunda Opção de curso Um curso Que tenha nota menor Por exemplo Não faz sentido Você colocar Medicina Na 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 Segunda opção De curso E colocar Enfermagem Na primeira Porque se não deu Para enfermagem Como é que vai dar Para medicina Então coloca Medicina na primeira Coloca enfermagem Na segunda Mas sempre O que você quiser Mais tem que ser Na primeira Porque É o que eles vão Analisar com prioridade Certo Então não pode Se você tiver nota Para as duas opções É a primeira Que vai contar Agora se você não Passar em nenhuma Você escolhe A que vai Para a lista De espera Beleza Se não passar Em nenhuma Das opções Você escolhe Quem vai Para a lista De espera Arlene Silva Morgana Cássia Dizem assim Cláudio Não consigo Ter acesso A nota Pesquisei E vi que Outras pessoas Estavam com o mesmo Caso Estavam com o mesmo Caso Já tentei recuperar Não enviaram Para o meu e-mail Cássia Se tu estiver aqui Ao vivo ainda Me manda uma mensagem No privado Que a gente vê isso aí A gente tenta Recuperar a tua senha Senha Inoxil CDO9 Sandra Pereira Cássia Beatriz Valeu Bia Érica Gomes Pedro Eu sei como Não sei como funciona Na UEPB Como é o negócio aqui Pedro perguntou assim Pedro Não é seja É por declaração É por declaração Na UEPB Não tem Cotas raciais Gente Quem estiver aqui Querem escrever para a UEPB Não tem cotas raciais A UEPB só tem Dois tipos de concorrência Ampla concorrência E ação afirmativa Para alunos De escola pública Apenas Não tem questão De eficiência De cotas raciais Nas federais As universidades federais E institutos federais É que a lei Obriga Que tenha Todas aquelas modalidades De cotas Para negro Deficiente E todos esses Tem que ser alunos De escola pública Se o cara é de escola particular Já vi muito gente falando Essas abobrinhas aí O camarada estudou Na escola particular Só porque é negro Vai ter direito a cota Não Só tem direito a cota Quem é de escola pública Certo? Então O UEPB Não tem Autodeclaração Porque nem tem cota Tá? Urso dizendo assim Urso polar Seu Miguel Chamada regular Tio Cláudio Em ambas Não entendi O que eu quis dizer Valeu Daphne Beatriz Pedro dizendo Perguntando se tem Análise da banca Não tem Que é a gestão de raça Não tem Autodeclaração Tá? Quem for Cláudio Olha de enfermagem Junto com as chamadas Anteriores Eu olho depois De um privado Elisângela Rinaldo Dizendo um pérgula Valeu Pessoal aqui do Instagram Valeu José Matheus Valeu Ana Vitória Deixa eu continuar Respondendo aqui O pessoal do Youtube É David respondendo aqui A Arctus Dizendo assim Se passar nas duas Você é obrigado A ir para a primeira chamada Exatamente Está certíssimo David A demagem Daqui a uns tempos Vou ter que tirar O siso Se doer muito Acho que ele fez Um trocadilho aqui Com o siso E siso Fernando Dizendo assim Acabou de ser noticiado No jornal da Record Que o MPB Deu conferência Do cartão resposta E da folha oficial De redação Por fim A suspensão imediata Das inscrições Rapaz É aquele negócio Que eu falei Fernando O Ministério Público Pediu Só que tem que ser Acatado por um juiz Está entendendo O Ministério Público Quando ele vê Algum indício De algum erro Ele diz Olha Isso aqui está errado Vamos Vamos investigar Mas aí É o juiz Certo Desembargadores Que vão analisar Se Diferem Diferem ou não Se vão dar Deferimento ou não Ao pedido Do Ministério Público O promotor Pede o juiz Julga Gabriel Ramzen Disponíveis E o número Atualizado De inscrição No curso De momento De verificação Desse dado A classificação Parcial E a nota De corte São portanto Referências E não Asseguram A classificação É Isso significa Que estou dentro Gabriel Ramzen Para informar A classificação Parcial E a nota De corte Dos cursos Por modalidade De concorrência O SISU Considera A quantidade De vagas É Gabriel O seguinte A questão De nota De corte É o seguinte O SISU Vai analisar A nota De corte Na verdade Ela é a menor Nota Dentro do Limito De vagas Então por exemplo Vamos pegar Um curso Com a modalidade De duas vagas Alguma cota Que tenha duas vagas Aí digamos que Três alunos Se inscreveram Um aluno Com nota 700 Um aluno Com nota 600 E um aluno Com nota 500 São duas vagas 700 600 500 Como são duas vagas Qual é a menor Nota Que está dentro Do limite De vagas É 600 Portanto a nota De corte Naquele curso É 600 Agora Tem um detalhe Digamos que Tu olhou lá A nota de corte Estava dando 600 Aí digamos que Esse cara Que estava Com a nota 600 Naquele curso Ele disse Eu não quero mais Esse curso Não vou trocar Aí trocou Tirou essa nota De 600 E botou Para outro curso Então a nota 600 Não está mais Então a nota 500 Agora está entrando Então a nota De corte Que era 600 Agora ela é 500 Porque agora Está 700 E está a nota 500 Está entendendo? Mas digamos que Nesse mesmo momento Outra pessoa Colocou uma nota 650 Então está entrando A nota 700 Está entrando A nota 650 E a nota De corte É 650 Está entendendo? Então é isso daí Que acontece Você não tem como saber De um segundo Para outro Tudo pode mudar Está entendendo? Digamos que Um curso Com apenas Uma vaga Aí O camarada Colocou lá Ele tirou uma nota Se tirou 800 Aí botou lá 800 A nota de corte É 800 Porque tem uma nota 800 Só tem uma vaga Está entendendo? Agora Digamos que As outras notas São todas abaixo De 500 Se esse cara Que tem a nota 800 Tirar A nota de corte Cai para 500 Está entendendo Como que isso é complexo? Não tem como você Ter ideia De como está acontecendo Porque A nota de corte É 800 Você sabe Quantas pessoas Tem abaixo De 800? Você sabe Quantas pessoas Tem escrito De 700 De 600 De 600 Até 500 Não tem Então assim Não dá para você Ter ideia A melhor forma De você se basear É por anos anteriores Eu tenho batido Nessa tecla Valeu Rômulo Rômulo Cardoso Não estou conhecendo Aqui direito Por essa foto Mas eu creio Que o Rômulo Foi meu aluno Do ano É o mesmo aluno Aluno do ano passado 2018 Do terceiro D Confirma isso É isso mesmo Rômulo Que essa tua foto Ainda está dando Para te reconhecer Não Valeu Niedson Estudante de matemática Passou o ano passado Ana Vitória Beleza gente Compreenderam aí Nota de Diogo 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 Pardo Faz parte De cota de negro Faz A cota de negro Ela envolve Negros Pardos Indígenas E quilombolas Certo Algumas universidades Tem uma banca Para verificar Se a pessoa Realmente é negro Então Eles vão fazer lá Alguns testes Certo Se bem que Isso é extremamente Subjetivo No Brasil Dizer que a pessoa É negro Ou não É muito relativo Tem universidade Que não Universidade Que vai aceitar Simplesmente A tua autodeclaração Tu está dizendo assim Eu sou negro Quero concorrer Às vagas reservadas Tudo bem Ninguém vai Eu conheço pessoas Brancas como leite Que entraram Por cotas raciais Certo É moral Não sei Olha É Actuze É nota de cor E autodeclaração Se você for branco E dizer que se for Considerar negro Você é negro Agora Algumas universidades Actuze Elas Fazem uma verificação Um pouco mais complexa Vês É Gabriel A gente que ajudou muito O David E faria Dizem assim Professor Estou tentando Ciências de Computação Na UEPB Mas É aqui da Paraíba também o David E estou com 621 Ocupando a 47ª posição de 20 vagas Tem chance na lista de espera? Tem Eu vou dar uma olhadinha aqui Olha o caso de David Olheu a lista de espera do ano passado E na segunda chamada tinha pessoas Isso aí, tá entendendo? Esse caso de David serve para ilustrar exatamente o que eu estava falando Tem pessoas que colocam para segurar nota Ó, David aqui está com 621 Certo? Vamos olhar aqui, chamada regular Ano passado, isso aqui é da UEPB Viu, gente? Quem tiver... Opa, deixa eu aparecer aqui Colocar... Pronto, isso aqui é da UEPB, viu, gente? Repetindo aqui Ó, vamos olhar aqui, isso aqui é a chamada regular É a primeira chamada, tá? Feita no site do Sisu Vamos ver aqui, ciência da computação, olha Ciência da computação, vamos lá Olha só Ciência da computação A menor nota que entrou pela ampla concorrência Na primeira chamada, na chamada regular Que é a chamada feita no site do Sisu Foi 582 Depois, na cota, que é a ação firmateia, foi 540 Então, desde, se tiver direito à cota Coloca a cota, tá? Se tiver direito à cota, David, coloca a cota Vamos ver Agora Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês Vamos guardar esses números aqui, tá, gente? 640 E 682 640 E 682 Essas foram as notas da chamada regular Eu vou agora olhar Eu vou agora olhar A última chamada da lista de espera, que foi a sétima Pra ver se teve gente que entrou pra computação Certo? Computação Deixa eu ver aqui Computação Ciência da computação Teve não Aqui na sétima chamada não teve ninguém Quer dizer que as notas, as vagas já foram completadas antes Vou olhar A sexta chamada Sexta chamada da lista de espera Estamos procurando o curso de computação aqui pra o David, tá? Também não teve ciência da computação Na sexta chamada Vou olhar A quinta Poxa, tem outra sétima chamada aqui Olhar a quinta chamada Cadê, 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 cadê? Quinta chamada Então é isso aí que vocês vão ter que fazer no site da universidade de vocês, tá? E olhando aí de lista por lista Vamos lá Ciência da computação Também não teve na Na quinta chamada Aí eu vou voltar E vou olhar Quarta chamada Quarta chamada da lista de espera Vamos ver Vou ler aqui Quarta chamada da lista de espera Ciência da computação Tem aqui, olha Ciência da computação Na cota 614 Então Em 2018 Que foi o último SISU que o ENEM Que a UEPB entrou Nesses moldes A menor nota que entrou Foi 614 Aí teve também O ano passado Só que o ano passado Foi apenas pra completar vagas Não é interessante você se basear Pelas notas do ano passado Da UEPB, tá, gente? Quem estiver tentando UEPB aqui Não se baseie pelas notas do ano passado Porque foram pouquíssimas vagas Só pra completar vagas Mesmos Por exemplo A administração que é um curso Que oferece 40 vagas Oferecia 4, 5, 6 vagas Então Olhe Quem for pra UEPB Olhe 2017.2 Que foi o SISU De 2018.1 Certo? Quem tiver dúvida Vocês podem me chamar no Instagram Arroba Claudio Teodista Certo? Eu tava aqui no Instagram Mas vou sair Certo? O pessoal que estiver aqui no Instagram Vai lá pro YouTube, tá? Lá Eu tô mostrando a tela Enfim Mostrando os sites das universidades Tudo Então Lá tá bem melhor, tá? Valeu povo Paulo Rita 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 De Cássia Gabriel Romulo Gabriel tá aqui O Romulo Valeu 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 Deixa eu encerrar aqui Pra não gastar minha bateria Do celular, né? Ok Encerrar o vídeo Compartilhar nos stories Beleza 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 Pronto Olha só Calma aí Minha bateria toda É Então Ó Vocês lembram que Deixa eu voltar aqui pra tela É Na Chamada regular A nota foi 640 A nota na chamada regular Foi 640 640 Na cota 640 Na cota Quando caiu pra Lista de espera Foi 614 Então veja que tem essa diferença grande aí E todo mundo que foi chamado nessa lista de espera também Estudou junto Tá estudando junto Porque entraram na mesma turma Tudo bem, gente? Então é importante que vocês não olhem apenas a chamada regular Olha também As listas de espera Tudo bem? Olha só É Então David Por essa nota que tu tirou aqui 621 Tu tem boas chances de passar Porque em 2018 Agora Isso aí tu vai entrar pela lista de espera É muito pouco provável que tu passe Pela chamada regular Muito pouco provável Mas aí na lista de espera tu tem muito boas chances Olhei a lista de espera do ano passado E na segunda chamada Tinha pessoas passando com 607 Aquilo que eu tô te falando Viu? Viu? David A do ano passado não é uma boa referência Porque o ano passado teve poucas vagas Aí o pessoal teve medo de colocar Enfim Olha Quando tu entrar no site da UEPB Tu olha Sisu 2017.2 Esse Sisu 2017.2 Eu creio que tá assim Entrada 2017.2 Deixa eu ver aqui Tá assim Sisu entrada 2017.2 É esse que tu vai olhar Esse Sisu Ele foi o Sisu 2018.1 Foi o último Sisu Que a UEPB entrou Como entrou agora em 2020 Então é onde tu vai ter a melhor base E de 2016 também pra trás Tu vai se basear direitinho também Certo? Na Taragã Específico as cotas de eficiência Cota pra deficiente Ela é em Opa cadê DS Master Cláudio você acha que com 667 Dá pra ser chamado na lista de espera Direito da UEPB? Eu vou já dar uma olhadinha Pra tudo isso aqui Vê se DS Master Deixa eu logo falar aqui Sobre Natan Ó Natan As cotas pra deficiente Primeira coisa Tu tem que ter laudo Tu vai precisar ter um laudo Pra comprovar Na cota pra negro Não A maioria é com autodeclaração Pra deficiente Tu vai ter que comprovar Aí na cota pra deficiente Tu ainda vai ter que Especificar Se é deficiente negro Ou não Se é deficiente Que tenha Mais de um salário mínimo e meio Ou menos que um salário mínimo e meio Tá entendendo? Tudo isso vai contar Então quando tu for escolher Tu vê em qual Em qual cota Tu te encaixa Tá entendendo? Agora Na questão de deficiência Você tem que comprovar Tudo com laudo Não tem nada De autodeclaração Certo? Ó Deixa eu olhar aqui O caso de DS Master Seiscentos e sessenta e sete Direito Seiscentos e sessenta e sete Direito Aí a gente vai olhar aqui Nas listas de espera Certo? Sétima chamada Vamos ver se teve alguma nota Nesse patamar aí Tá Diego? Deixa eu voltar aqui Mostrar a tela Olha É Deixa eu abrir aqui Seiscentos e sessenta e sete Foi a nota Joel perguntando Qual o critério usado Para escolher os alunos Que entram no primeiro semestre Os que entram no segundo semestre Da universidade? Olha Essa dúvida do Joel É o seguinte Aqui todos falando Um salário mínimo e meio 1,5 salário por pessoa Pra entrar gente Essa questão de primeiro Segundo semestre Às vezes Eles fazem um ranking Digamos que tenha 40 vagas por primeiro 40 vagas por segundo Semestre Aí eles chamam 80 Aí os 40 primeiros Eles chamam pra Pra O primeiro semestre E os 40 outros Eles chamam pra O segundo semestre Só que tem mais um detalhe É Às vezes as pessoas Que passaram entre os 40 primeiros Desistem Eles vão remanejar Do segundo período Para o primeiro E pra completar o segundo período Eles chamam da Lista de espera Tá entendendo? Então às vezes você passou Pra o segundo Mas aí Eles remanejam Para o primeiro Tá entendendo? Então tem que ficar atento A isso Sim, deixa eu olhar aqui O caso do Do Cadê? 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 Valeu Felipe Felipe Peixoto É o caso do DS Master Olha só Ele quer saber Na UEPB Se for Campus 1 Não sei se é Campus 1 Tem que olhar aqui O campus Tá? Você vai vir aqui D Master DS Master E você vai olhar Direito 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 Na sétima chamada Chamou direito Aqui Olha Chamou para o Campus 3 Olha 639 E na ação afirmativa 600 e Aqui ó Esse aqui é Campus 3 Eu não sei qual O teu campus Mas aí tu vai entrar Olha Aqui no site Da UEPB Certo? E tu vai Olhar Lista por lista Quais foram as menores Notas que entraram Certo? Qualquer coisa Se tu tiver dúvidas Tu entra em contato Comigo pelo Instagram Arroba Claudio Teodista Que eu te Explico Como funciona Certo? Mas tu vai entrar No site da UEPB Olha 2000 Tu vai olhar Assim Sisu entrada 2017 2 Que for Sisu 2018 1 Que é Equiparável Com esse Sisu De agora Certo? Aí tu Vai olhar Se teve Nota Menor Do que 667 Eu acho Muito provável Que entre Não sei se tu tem cota É que eu vou entrar na UESC E lá não diz pardo Diz apenas negro E na minha inscrição Nem coloquei pardo Não, Diego Pode ficar tranquilo A modalidade de cota Também envolve pardo É negros Pardos Indígenas E colombolas Essas quatro categorias Aí Certo? Pode ficar tranquilo Então Master Tu dá uma olhadinha lá Certo? Eu não sei qual é o teu campus Mas Dependendo do teu campus Dá pra entrar sim Eu acho muito provável Eu acho muito provável Que tu entre Certo? Fernando Professor Tem como você conseguir A lista de chamada UFCG Pra não conseguir achar Tem sim Fernando Me manda Um instagram Arroba Claudio Teodista Que eu te mando o link Certo? Eu te mando o link Ó Deixa Deixa eu entrar aqui Pra te mostrar Fernando UFCG Né? Engenharia elétrica Olha só Deixa eu ver como é que tá A minha tela aqui Deixa eu ver se dá pra eu mostrar Senão 3 Que não tá aparecendo Todo não Ó Tu vai entrar no site Da comprove Deixa eu pegar Vou colocar aqui o link Pra tu Comprove Comprove UFCG Pronto Vou colocar o link aqui CTRL C Cadê? 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 Deixa eu entrar aqui YouTube de novo Ao vivo Opa! Tá aqui Pronto O Fernando Tu vai olhar Nesse site aqui Ó Ó Coloquei o link aqui Tu vai dar um clique Nesse link Ele vai te direcionar Pra o Sisu 2019.1 Aí tu vai clicar Primeira chamada Quinta chamada Aí tu vai olhando Certo? Pode ir olhando aí Que tu vai achar Que tu vai achar Aqui tu dizendo que não existe branco no Brasil Existe ainda Mas é uma miscigenização Miscigenização Muito grande Não saiu a palavra Comentários Deixa eu abrir mais esse comentário aqui Aqui E vou cortar Desse lado Ok Assim Pronto Desculpem Passou uma moto Fazendo um barulho Miserável Bom gente É isso É isso que eu queria discutir Com vocês Vou deixar Vou deixar meu Instagram disponível Aí tá Arroba Claudio Teodista Aí quem tiver dúvidas Me passa uma mensagem No Instagram Que eu vou Orientando Ou então vocês deixem Nos comentários Aí dos meus vídeos Que eu também Vou lá Discutindo com vocês Tá Deixa eu ver se tem uma Que eu não respondi aqui Fecha o exemplo Eu só tenho como Usar o BME Para entrar em alguma faculdade Hum Não Eu nunca ouvi Nenhum caso Nesse sentido não Felipe De usar o BME Para entrar Viz Onde eu encontro A nota de corte Do ano passado Da UESP E UFPI No site Certo UESP E UFPI Deixa eu dar uma olhadinha aqui UFPI UFPI Federal do Piauí Deixa eu ver aqui Consultas Custo de graduação UFPI UFPI É que assim A maioria dos Dos sites Gente Eu não conheço Tá Porque Eu sou aqui da Paraíba Então o site Do IFPB Da UFCG E da UEPB Eu conheço bem Agora Do Da UFPI Eu não conheço Vou procurar aqui Para ver se eu coloco SISU UFPI SISU 2019.1 UFPI SISU 2019.1 Aqui Opa 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 Acho que eu achei Vixe Deixa eu ver O que foi que perguntou Deixa eu ver aqui Se eu achei Opa 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 O lixo de espera Felipe Cheguei no finalzinho Foi Professor Tem como usar o e-mail Já respondi Não sei Eu creio que não Certo Deixa eu ver aqui A dúvida De Júnior Massapê Coutinho Acho que é isso J.R. Massapê Coutinho SISU SISU 2019.1 Bom Eu não estou conseguindo acessar o site da UFPI Mas aí coloca aí UFPI SISU Que quando tu vai entrar no site Tu vai lá procurar Procura SISU E veja as listas de espera Não é chamada regular É lista de espera Tá gente Lista de espera Bom Eu estou com um problema aqui Eu estou tentando entrar no site Da Do UFPI Mas não estou conseguindo Deixa eu mostrar para vocês aqui Ó Ó Tá dando Problema Não sei por que Não sei por que Não sei por que Enfim Vou ficar devendo aí A UFPI Tá Deixa eu fechar esse negócio aqui Do SISU Faltam 4 dias 2 horas e 52 minutos Certo Certo Bom gente Vamos finalizar Vamos finalizar Certo Deixa eu aparecer aqui no Para vocês Deixa eu mostrar os comentários Cadê os comentários Tá aqui Ok 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 Vamos lá Tem aqui alguns comentários Luana Dizendo assim Estou na primeira na cota de duas vagas Com 685 pontos Parafono na UFSC Universidade Federal de Santa Catarina Mas pode rodar muito até domingo Ampla concorrência Tem seis vagas Qual o arrisco? Luana Eu já discutei isso no começo Deixa eu te dizer novamente Olha só É importante que tu entre no site Da Universidade Federal de Santa Catarina E tu analise nos anos anteriores Se foi melhor na ampla concorrência Ou se foi melhor na cota Porque as vezes No momento do SISU Acontece um negócio de Chamar Como é que se chama? Segurar nota O que é que significa esse negócio de segurar nota? As vezes pessoas que não querem aquele curso Por exemplo Teu curso é fonoaudiologia As pessoas não querem fono Aí elas colocam a nota Somente para segurar a nota lá em cima Para pessoas que realmente querem Sejam espantadas Por exemplo Digamos que A pessoa tirou a nota alta E quer medicina Ela joga para a fonoaudiologia Somente para segurar a nota As vezes algum amigo Que realmente quer fono Pede para que a pessoa faça isso E as vezes as pessoas fazem Então Pode acontecer essa variação aí De nota A gente não sabe Tá? Pessoa segurando nota Tu pode até pensar aí no Google Que aí significa Segurar nota no SISU Então é importante que tu entre no site Da Universidade Federal de Santa Catarina E tu olha Qual foi a menor nota Que entrou nos anos anteriores Aí tu compara a cota Com a ampla concorrência Onde foi menor É melhor para tu colocar Estatisticamente Agora pode ser que esse ano Mude Varia em relação ao ano passado As vezes o ano passado Foi melhor na cota Esse ano pode ser melhor Na ampla Infelizmente Não tem como saber Certo? Então é isso Entra no site da universidade E verifica Qual foi a menor nota Do ano passado Se foi na cota Ou se foi na ampla Gilberto Gilberto Oliveira Professor O senhor acha que A lista de espera Em engenharia Roda bem Depende do curso No primeiro SISU As listas de espera Não rodam tanto Agora no segundo SISU Rodam bastante Certo? E essa pergunta Também pode ser respondida Do jeito que eu respondi Para a Luana Você pode entrar No site da universidade Que você quer E olha Quantas pessoas Foram chamadas Da lista de espera Tem curso Que rodam muito Para você ter uma ideia Eu conheço pessoas Que ficou na posição Conheço pessoas Que ficaram na posição 420 De 40 vagas E foram chamadas Não era para Engenharia elétrica Não era para Engenharia Era para Matemática Então Roda bastante E também era No segundo SISU Certo? Segundo SISU Geralmente roda mais Certo? Beleza gente Valeu mesmo Muito bom Aqui Estar Batendo papo Com vocês Eu vou Jantar agora Talvez Lá para Sexta Ou sábado Eu entre Novamente Para a gente Bater um papo Para a gente Verificar se as notas Subiram Eu já vou dar Um balde de água fria De água fria Em vocês Essas notas Vão subir Bastante Daqui para domingo Seis dias De SISU A gente Não aguenta Comentem aí Embaixo Onde é que vocês São O Felipe Eu já conheço Já é Ativo aqui No canal Luana Chegando agora Aqui tudo Também A primeira Interação Dela aqui O Fernando Fernando A lista Da UFCG Eu coloquei Aqui o link Beleza 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 pessoal Então é isso aí Boa sorte Para vocês Sucesso No SISU Quando vocês Foram aprovados Comentem aqui Nos vídeos Que foram aprovados Vou ficar Bastante feliz Por vocês Até a próxima Tchau Tchau Deixa eu fechar Aqui Onde é que nós Paramos a transmissão Pará 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 Pará